E Physical chegou, não é pro TV+, será que é uma boa série? Não hoje, você é um wizard kreaks. Avengers! Oi, chuchus, como vocês? Então, bom, pra quem não me conhece, eu sou a Carol, e se você não é inscrito nesse canal, é melhor você se inscrever, deixar seu like aqui embaixo, comentar e ativar todas as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo novo. Quando eu vi o primeiro trailer de Physical, eu trouxe até pra vocês no vídeo de notícias, que eu trago aqui no canal, que inclusive, eu sempre, todos os dias, nove e meia da noite, tô trazendo pra vocês, e aí eu fiquei como? Eu fiquei, nossa, parece mais um doc do que uma série. Mas na verdade é uma série da Apple TV+, uma minissérie, porque ela é curtinha, que mostra basicamente a história da mulher que revolucionou, sei lá, a forma como você pode fazer exercício em casa, se sentir mais mulher e se sentir mais valorizada por você mesma, uma forma de auto-amor, uma cultura do corpo livre, antes da gente conhecer o corpo livre, né? Mas assim, de uma forma que a própria sociedade, já nos anos 80, já oprimia muito a mulher. Então, as mulheres novas eram mulheres muito bem-vistas, e as mulheres que estavam lá na casa dos 40, já eram, tipo, vó. E eu achei super interessante, porque eles liberaram os três primeiros episódios, que são bem gostosos, tem um ritmo muito gostoso, literalmente, porque tem muito ritmo. Se você assistiu, você vai entender a piada, se não, foi só uma piada ruim mesmo, só deixa passar. Mas enfim, achei super interessante, porque ao mesmo tempo que ela quer alguma coisa da vida dela, quer essa válvula de escape, ela ainda é mãe, ela ainda é esposa, o marido dela é um escroto, inclusive, se você não se compactua muito com esse tipo de macho escroto, você vai odiar ele também na série, porque ele é muito ridículo, muito ridículo, e ao mesmo tempo ele fica forçando ela a ficar do lado dele, não importa o que aconteça, mas isso não acontece com ela, não é uma via de mão dupla. Eu preciso de você, e você não precisa de mim. Então, a forma como já começa o primeiro episódio, mostrando ela se preparando, depois que ela já consegue realizar o sonho dela de realmente virar aquelas mulheres que foram muito famosas, gravando as fitas dos anos 80, de danças aeróbicas ali, para as mulheres fazerem em casa, ou até irem até esses lugares, porque era muito popular naquela época. Eu achei super interessante, porque ao mesmo tempo que você acompanha os pensamentos dela se autodepreciando, você é gorda, você é ridícula, cala a boca, você só pensa merda, nossa, não acredito que você falou isso. Se auto julgando, ela também julga o próprio corpo, porque a cultura naquela época era desse jeito. Eu achei super interessante, porque é realmente uma coisa pesada, né, esse esquema de corpo livre e tudo mais, e livre-arbítrio e faz o que você quiser, existe muito agora, mas naquela época era uma coisa muito mais fechada, então quem tinha tudo livre era o homem, e a mulher não podia falar um A que, ah, o que você tá falando, sua louca? O que acontece ainda nos dias de hoje, porque muito homem faz isso. Mas eu amei demais, porque é uma história instigante, eu quero muito saber como ela chegou lá, como ela virou a mulher que ela virou, que revolucionou ali a televisão, né, onde não existia esse tipo de conteúdo para a mulher. Eu quero muito ver ela crescendo, né, e como ela faz para isso acontecer. Estou pegando umas dicas também, né, porque a gente precisa. E eu quero que você que tá aí do outro lado, vai lá para o TV Plus e assista a Físico, porque é maravilhosa, simplesmente contagiante e muito gostosa. E se você gosta da trilha sonora dos anos 80 e 90, simplesmente assista, porque você vai amar. Fotografia tá impecável, tá muito perfeito mesmo. Comenta aqui embaixo se você vai assistir, dá uma chance, se você já, inclusive, assistiu. Quero muito saber sua opinião, não esquece também de me acompanhar lá nas redes sociais, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.